Em relação ao ano que eu sou, nós não queremos ser igual a ela, queremos aceitar e respeitar, mas não quer dizer que para a nossa vida isso seja certo. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Hoje eu venho falar um bocadinho das minhas retrospectivas do ano passado, 2023. Normalmente eu faço sempre estas reflexões de tudo o que aconteceu no meu ano e então eu quero aqui dividir com vocês também algumas coisinhas que foram bem benéficas para mim, para o meu crescimento e também, sobretudo, também para poder crescer, para poder analisar como tudo se transformou. Fiz aqui um pequeno cenário com peixinhos, mas eu não sei se vocês vão conseguir ver bem, porque está a refletir. Tentei fazer da melhor maneira para que vocês possam também estar confortáveis aí desse lado e também estarem aqui a ouvir-me, então eu tenho todo o gosto em partilhar com vocês algumas das coisas que aconteceram comigo também no ano 2023. Como todos sabem, o meu ano não começou da melhor maneira. Aliás, o ano 2022 terminou de uma maneira assim, um bocadinho pró-drástico. Confesso que não estava nada à espera. Foi um ano que foi difícil para mim, o ano 2022, mas que eu tentei transformá-lo da melhor forma e dar o melhor de mim também. Acontece que no final do ano 2022, quem acompanhou aqui o meu canal sabe que eu tive pelo menos dois meses sem estar ativa aqui no canal também, para divulgar com vocês as minhas comprinhas, as coisinhas que eu fazia no meu dia-a-dia, as minhas rotinas diárias. Confesso que foi difícil para mim também iniciar o ano 2023. Foi o ano em que eu me ausentei daqui de casa. Foi o ano... Eu tenho vídeos a falar sobre esse assunto aqui no canal. Confesso que não foi assim um ano de muita... O ano 2022 para mim não foi assim no final do ano um ano perfeito como eu idealizei. Às vezes acontece estes altos e baixos na vida e todos nós temos de estar preparados, não é? Para o que vem aí e ter sabedoria, sobretudo, para poder enfrentar um novo ano e resolver problemas que ficaram por resolver e coisas que realmente era preciso pôr os pontos nos is para que as coisas continuassem. Já no Fevereiro foi aquele ano de recomeço, desilusões, atitudes, crescimento, a evolução e também houve alegrias. As alegrias foi que eu me encontrei. Normalmente encontrei-me. Estava a passar por vários processos que me fizeram que eu tivesse altos e baixos, como por exemplo a pré-menopausa foi uma delas. Segundo foi trabalhar aqui com o YouTube também foi uma das coisas que me desgastou muito. Isto não é fácil, não é, trabalhar com o YouTube, mas eu cheguei à conclusão que não é, não cheguei à conclusão. Eu fiz uma retrospectiva desde o início, criei o canal e comecei a pensar que porquê que eu criei o meu canal, não é? E porquê que eu tinha tanta satisfação e alegria em estar aqui e de um momento para o outro tornou-se estressante, cansativo, esgotante. O que é que aconteceu e o que é que me fez levar até aqui? Houve muita pressão também que me fez repensar em tudo isto, não é? E perceber que o YouTube é para ser divertido, em primeiro lugar. Segundo, é para poder partilhar algum conhecimento que nós possamos ter, não é? Das nossas vidas, das nossas habilidades, daquilo que nós conseguimos saber fazer com outras pessoas que se possam identificar totalmente, em variações de gostos pessoais, não é? Dependendo daquilo que nós mostramos aqui. Mas que também me desgastou muito. Tive algumas desilusões no caminho, sobretudo com alguns membros de família, que também fizeram provocações, fizeram com que as coisas também se prolongassem e se mostrassem dessa forma, não é? E houvesse aqui uma suposta separação, não é? E foi difícil, também para mim, ter de tomar uma atitude de sair de casa, não é? Tive atitudes, tive de tomar atitudes, claro, porque nós não somos bonecos na vida. Somos seres humanos. Temos sentimentos, temos qualidades, defeitos. E todos nós os temos, todos temos telhados de vidro, ninguém fica indiferente. Mas confesso que quando há interferências desse tipo, acaba por, às vezes, haver aqui causas maiores e estragos bem maiores em famílias. É o que tenho a dizer sobre esse assunto, não me vou prolongar mais, porque é uma das coisas que me deixou bem triste e continuo a deixar, porque realmente vejo que a evolução de certas pessoas continuam iguais e atitudes... não se vêem e se entristece-me. E só tenho a dizer que o mal não está em mim, e sim nas pessoas que tomam esse tipo de atitudes e que tornam com que os outros fiquem doentes com os seus problemas ou atitudes. E não vou permitir mais isso na minha casa, não vou permitir isso mais na minha vida nem na minha relação, só me compete a mim. E há pessoa que está comigo, obviamente, a tentar resolver os problemas, da melhor forma, com sabedoria e união, como sempre fomos. Houve também bastantes crescimentos dentro do mês de janeiro e fevereiro. Voltei a encontrar-me também, porque andava meio perdida. Para quem não sabe, eu estou no Alentejo. Eu, quando vim para cá, eu não tive opção, eu tive que escolher... Eu tinha duas opções, sim ou sim. E comecei a minha vida aí a construir a minha vida totalmente do zero. Foi assim difícil, foi uma época difícil. Já está a tentar ser ultrapassada, claro que sim, porque nós temos que passar as coisas para trás para conseguir fazer com que as coisas andem para a frente, não é? Sem atitude e sem força de vontade, muito menos. Mas é um sítio que eu não me identifico de todo, apesar de ser um paraíso, de estar aqui numa liberdade total, num descanso total. Mas eu não me identifico de todo com este sítio, apesar de gostar muito das paisagens, das coisas bonitas que tem aqui. Sou muito fã, realmente. Não existe céus mais lindos tanto durante o dia como durante a noite, como no entardecer, como no amanhecer. Aqui fazem céus lindos. Eu tento partilhar isso com vocês, mas sinto-me que estou sempre... É uma carta fora do baralho, sabem? Não sou daqui, sinto-me que estou sempre distante das pessoas de quem eu amo, estou sempre distante das pessoas de quem eu realmente gosto, das pessoas que me fazem realmente feliz. Mas pronto, eu sei que na vida não se pode ter tudo, de todo, mas eu sinto que estou sempre uma carta fora do baralho. Sinto necessidade de ter as coisas que eu fui acostumada a ter. E vocês perguntam-me, então porquê é que tu continuas aí e não tentas sair daí? Porque a nível financeiro não é possível, não é? E então isso acaba por também me limitar. O que às vezes é difícil dar o passo, não é? A gente tentamos sempre, mas acho que em primeiro lugar está o nosso bem-estar. Não é pela casa em si, eu adoro a minha casa, a minha casa é uma casa muito confortável, é uma casa que está num sítio e num local bom, apesar de estar muito fora da cidade em si. Tenho sempre que me deslocar de carro, ou seja, não consigo ir a pé para muitas lojas. Eu para ir para a cidade são alguns sete ou oito quilómetros. Autocarros aqui passam muito poucos ou nenhuns, portanto é muito difícil me poder deslocar com mais facilidade se também não tiver carro. Portanto, é muitos contras aqui que também não me permitem fazer assim um passo maior. Eu sinto-me limitada. O YouTube para mim é também uma ferramenta que me dá essa liberdade de poder comunicar, expressar, fazer companhia a quem gosta da minha companhia e também me fazerem companhia a mim, porque para mim é tão bom fazer YouTube. Eu acho o YouTube muito divertido e é a partilha em si que nós vamos tendo ao longo dos anos, a experiência que nós vamos criando. Enfim, é um todo. Para mim, janeiro e fevereiro foi também a evolução, evoluí bastante, cresci mais ainda do que o que eu já sou, crescida, não é? Porque sou adulta e confesso, é bom sentir esse crescimento, mas sinto... Não se pode ter tudo na vida, não é? Não se pode ter tudo na vida. Mas o facto de podermos perceber e analisar-nos, isso a mim deixa-me feliz, porque faz parte do meu crescimento, não é? Como eu costumo dizer. E também tive alegrias, não foi só tristezas. Tentei voltar às minhas raízes, tentei estar perto de quem realmente me conhece a 300%, que são os meus pais, a minha família, que me receberam sempre braços abertos, que me apoiaram sempre nas minhas piores e melhores decisões. tiveram sempre cá para mim e junto da família que eu também criei, apesar de ter altos e baixos, como todo o mundo, mas foi janeiro e fevereiro, foi o momento para refletir sobre tudo o que eu já tinha refeito e que me tentaram destruir a vida novamente. por causas muito que se podem resolver e causas que eu acho que não é com pressão que se lá vai e sim com uma simples conversa e uma interajuda e acho que isso era o mais fácil de tentar resolver do que fazer com que houvesse separação e destruir-se um lar por certas atitudes que eu não me enquadro. Eu não sou perfeita, mas ninguém o é e não admito a ninguém que me está a colher dentro da minha vida, dentro das minhas decisões do meu companheiro e da minha pessoa. Percebem? Foi mais isso. E foi um recomeço. Eu voltei a reconhecer-me, tive bem mais calma, consegui ter poder de orientação, poder de... Às vezes a gente perde o norte, sabem? A gente perde o norte, o desespero, a pressão, amar a outra pessoa e não poder estar perto dela. Foi um misto de sentimentos. Não foi fácil viver sempre sozinha e de um momento para o outro ter que me ausentar. Portanto, houve aqui muitos contratempos e que mexeram muito com o meu sistema onde eu não merecia isso. É só o que eu tenho a dizer. Não merecia. Não me quero emocionar porque foi uma coisa que realmente mexeu muito comigo e às vezes faz parte da nossa... Eu nem sei explicar, nem tenho palavras. Não sou nenhuma santa, ninguém o é. Mas eu não admito que tragam problemas de fora para dentro da minha casa onde façam com que certos membros possam se sentir divididos e isso ninguém ocupa o lugar de ninguém. Cada um tem o seu lugar. E acho que o respeito, acima de tudo, é a base. E eu estou a me aprofundar mais aqui no mês de janeiro e fevereiro porque foram meses realmente de recomeço, desilusões, apanhei grandes desilusões, atitudes, falta de gratidão. E para mim foi difícil, acreditem ou não, foi muito difícil ter essa atitude. Isto foi o Rashid que vos abanou. Ter a atitude que tive depois de tudo o que eu fiz. Portanto, algo que eu gosto é de reconhecimento e fazer o bem no olhar a quem, que é como se costuma dizer. E senti muita ingratidão como se fosse uma obrigação que eu tivesse que fazer. Bom, mas isso são pormenores que se eu vos contasse vocês irem perceber realmente ao detalhe aquilo que eu estou a querer tentar transmitir. Mas como isto não é um canal de lamentações nem tenho que estar aqui a lamentar a minha vida porque ninguém tem interesse em saber certos e determinados ou prontos atitudes que eu tomo mas eu simplesmente quero fazer aqui uma retrospectiva para ficar aqui gravada e para poder ajudar outras pessoas que realmente se possam sentir na mesma situação que eu mais limitadas, mais que se sentem pressão por estarem longe, por não gostarem do sítio onde vivem que é o meu caso por não se enquadrarem nas coisas como realmente eu não me enquadro com certas coisas mas vou ter que conviver com elas porque até ao momento eu vou ter de ter coragem e continuar a lutar para conseguir um dia ir realmente para um sítio onde eu me identifique e que seja realmente total feliz junto das pessoas que eu amo e que realmente eu quero e que permaneçam na minha vida como é comum e pronto, tive bastante crescimento e isso, esses dois meses fizeram-me refletir bastante em tudo aquilo que eu fiz fiz de coração tudo o que faço é sempre de coração ter bom feitiço ou ter mau feitiço é a minha personalidade eu sou muito direta sou assim eu sou uma pessoa muito direta e gosto que sejam diretos comigo também e acho que estava muito magoada o ano 2022 a partir do ano desde o 2018 até aqui foi um crescimento muito grande e foram muito muita aprendizagem que eu tive até aqui com amizades com família com com a minha relação também foi assim um turbilhão de coisas que aconteceram que no meio eu tive de tentar ter bastante subidoria para poder desarrascar não é? como se costuma dizer e ir à luta de todas as formas mesmo com estas mágoas e às vezes a gente tem de sorrir e não ter vontade de sorrir e nem tampouco sequer de só nos apetece é desabar não é? a gente quer é desabar e desabafar mas também tive muitas pessoas perto de mim que realmente tiveram cá para mim e que me apoiaram muito moralmente financeiramente também porque nessa época eu tive de recomeçar a minha vida do zero e não foi nada fácil março foi um ano novamente a recomeçar foi um ano não foi um mês a recomeçar foi um ano de regresso de trabalho e novamente crescimento portanto eu tentei ter trabalho novamente para quem não sabe eu tive um café eu tive de fechar o café por motivos que isto é um sítio muito pequeno e não havia clientes suficientes que abrangessem as nossas estatísticas não é? e as nossas coisas que nós tínhamos em ter que fazer pronto dentro de um estabelecimento dentro de uma empresa que não havia o suficiente para continuar então travámos a tempo não é? travámos a tempo para não gerar mais problemas à cerca e isso também mexeu connosco juntamente março foi novo trabalho trabalhei para um familiar não é? para um familiar dentro de empresas que tem mas que ao fim e ao cabo também não correu também bem portanto são coisas da vida faz parte mas também foi crescimento e foi uma decisão total da minha pessoa e perceber que realmente não parte de mim os defeitos que me impõem a mim mas sim também de pessoas que o fazem e que realmente vale tudo para atingir fins e meios porque todos nós temos problemas ao contrário do que acham e foi um novamente recomeçar gostei muito de voltar de estar aqui presente novamente na minha casa que eu conquistei com muito orgulho mas a vida tem altos e baixos e não tem sido fácil abril, maio e junho foi também trabalho e foi avaliar a minha vida e perceber então o que é que andava ao meu redor que eu teria de eliminar com toxicidade porque isso não me faz rigorosamente bem a mim nem aos meus e sobretudo à minha casa portanto a única coisa que eu quero é viver em paz com tranquilidade resolver os nossos problemas porque são nossos problemas e tentar ter sabedoria após enfrentar porque a vida nem sempre é fácil e a minha vida é sempre altos e baixos andando sempre nisto porque quando nós andamos perto de pessoas que não nos querem assim tanto bem normalmente a nossa vida atrasa e o importante é que nós relativamos isso faremos com que eliminamos coisas que infelizmente é triste eliminar pessoas de quem a gente gosta e tem consideração mas essas pessoas não têm esse tipo de consideração para connosco e não trazem coisas boas para a nossa vida só nos atrasam a vida e trazem muita toxicidade porque problemas todos nós temos e o mais importante é resolver situações isto neste mês de este ano de 2023 depois em julho agosto e setembro houve desilusões eu estou aqui com apenas alguns apontamentos comecei a apreciar mais as atitudes desligar-me mais do que não me faz bem e pensar mais em mim e na minha família e cuidar dos meus foi também algo que eu eu tentei andar para a frente porque há situações em que nós temos que pôr um ponto final e realmente andar para a frente e parar de dar oportunidades às pessoas que realmente não aceitam quem nós somos e está tudo bem eu respeito mas também quero que me respeitem e está tudo bem se é essa a forma que querem continuar eu não me enquadro nesse tipo de enquadramento e eu quero viver feliz e em paz com tranquilidade e saber ter conhecimento e sabedoria para poder resolver os nossos problemas outubro novembro e dezembro houve muitos receios e medos sobretudo outubro e novembro receios medos de perder emprego não voltar a ter emprego estar aqui também muito limitada a nível de transporte muitos medos e muitos pensamentos sim o novembro aliás o dezembro foi gratidão por tudo porque foi um ano leve achei que foi um ano leve mesmo assim porque já tive anos bem piores que realmente me tornaram uma pessoa mais paciente mais compreensiva e quero continuar a lutar claro que sim e pelas minhas vontades pelos meus desejos da minha família também apoiar quem precisa e quem realmente merece o meu apoio e quero dar-me gratidão enorme pelas pessoas que me têm apoiado sempre até aqui mas quero foi um ano leve foi um ano leve e foi um ano de oportunidades também foi um ano é as caracterizações que eu caracterizo este ano foi um ano de oportunidades foi leve foi um ano de entrega e foi um ano de dedicação 2023 foi um ano foi um ano que eu realmente foi mais leve para eu poder refletir e poder continuar não é como se costuma dizer andarmos com um pé atrás e eu não queria ter isso eu quero paz como podem ver eu quero paz quero tranquilidade quero viver com sabedoria conhecimento trazer muita partilha para vocês daquilo que está ao meu alcance que vos inspire de alguma maneira que vos possa ajudar de alguma forma com alguma palavra de conforto melhorar o vosso dia tirar-vos um sorriso isso para mim são as coisas básicas e simples da vida que fazem toda a diferença no nosso dia-a-dia e é isso que eu quero transmitir e divertir-me por aqui tenho atualmente para este ano tenho alguns projetos como já falei aqui em vlogs anteriormente de metas coisas leves coisas que realmente eu consigo suportar e carregar porque nós temos que carregar coisas eu não quero carregar fardos e quero carregar sim coisas que eu possa ter forças para poder carregar porque a vida é um jogo a vida é uma luta e temos que ser gratos por ela e temos que ser gratos pelo crescimento porque pedras no sapato a gente ao longo do tempo vai construindo castelos não é? aquela expressão eu espero que com isto vocês tenham entendido um bocadinho aqui do meu conceito da minha retrospectiva do ano e que vos possa ter realmente identificado com alguma situação da vossa vida que realmente possam ter sentido abri o meu coração aqui com vocês detalhei alguns detalhes que realmente não sei se vão fazer sentido para vocês mas que para mim foi um desabafo e espero que vocês tenham entendido o meu conceito e vamos caminhando para a frente com novas conquistas novos crescimentos novas lutas novas sabedorias para poder enfrentar as lutas e também absorver o melhor da vida que é o amor a alegria e acordar todos os dias e ser grato é isso que eu quero levar para o ano 2024 juntamente com alguns projetos ser leve também e que seja um ano de gratidão portanto vou fazer de tudo para que aconteça mais exercício físico além do que já faço mas o ano passado em 2023 eu iniciei bem e é meio do ano também mas depois comecei a esquecer um bocadinho do exercício físico agora retomei novamente portanto o exercício físico é algo muito importante e é isso portanto já partilhei aqui um bocadinho do meu conhecimento daquilo que eu realmente sinto em relação ao ano que passou espero que este ano seja um ano de alegrias de conquistas de gratidão acima de tudo e é isso espero que tenham gostado obrigada por me estarem aqui a ouvir obrigada por me acompanharem obrigada às pessoas novas que estão aqui obrigada por tudo um grande beijinho a cada um de vocês às pessoas que me ajudaram e que estiveram sempre cá por mim e que nunca me apontaram o dedo e que estiveram sempre cá para me apoiar e dizerem que eu sou uma guerreira eu não quero ter a espada eu simplesmente quero ter a armadura de ferro para quem vier me enfrentar saber que tem uma armadura que dali não pode ultrapassar limite portanto há limites para tudo e sobretudo também para o respeito e é isso que eu exijo a todos e também da minha parte é claro é respeitar cada pessoa respeitar cada momento respeitar cada limite porque não somos todos iguais e todos fazemos a diferença neste mundo portanto nunca deixem de ser quem vocês são por nada neste mundo nem por nada nem ninguém só porque a outra pessoa é daquela forma nós não temos que ser igual a ela podemos aceitar e respeitar mas não quer dizer que para a nossa vida isso seja benéfico é isso que eu tenho a dizer um beijinho muito grande gratidão por tudo pela aprendizagem pelo crescimento e pela evolução de nossos seres humanos que realmente evoluímos muito e obrigado a todos os que me acompanham aqui também com o trabalho do YouTube para mim é sem dúvida muito gratificante estar aqui e às vezes deixo-me confusa também o tipo de vídeos que eu quero muito transmitir a vocês mas vocês já sabem que é a minha rotina diária e portanto eu em casa tenho sempre mais limpezas para fazer mais organizações e estou numa fase mais minimalista e é assim que eu pretendo levar o 2024 também mais leve mais tranquilo mais tudo portanto um beijinho enorme obrigada por estarem aqui e nos vemos no próximo vídeo um beijinho um beijinho